Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dada trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Neste momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha A nossa quarta corrida de quatro Ai que delícia, da Yaguchi Crew Race 3 Então vamos lá, lembrando que o link dessa corrida está lá na descrição Juntamente com a lista de jogos, certo? Estou aqui eu e o Luquinha, fala aí Luquinha Fala aí galera, beleza? Também temos aqui o LG, fala aí LG Eu Esporte, fala aí moleque Fala aí galera Temos aqui também o Dudu Gay, digo Gamer Fala aí, fala aí galera E também temos aqui o Prisinho, o Menino Galudo, fala aí Prisinho Alexandre, falta meu pau, mano Porra mano, o Prisinho é tão galudo que esses dias ele galou com a poupança, velho Galou com a bunda, cara Esses dias não, mano, é cinco minutos aqui Eu tô galando e você nem sabe, mano Nossa, que galador, velho Se vocês quiserem começar a corrida, eu agradeço Então com essa coisa linda do cara estar sentando no vibrador gigante rosa Galando pelo ânus, é que a gente vai começando essa corrida frenética que eu não conheço E vou tomar um belo MC Só que não Vamos lá então Eu vou ganhar essa porra Você vai ganhar a pica de ninguém, rapaz Quem vai ganhar sou eu, mano O Prisinho nem tá jogando, o Prisinho ficou galando lá e esqueceu de entrar na corrida Opa, opa, opa Eita carai Eita carai Tato e seu xdap da Epsilon Faltou tocar aquela musiquinha da Epsilon Aquela musiquinha sinistra lá Tato explodiu Explodiu não, mas antes tivesse explodido mesmo Porque eu fiz merda ali Só dá pra ouvir o barulho do controle cheio, faltando óleo aí O cara tá usando o controle da... Do Atari É da Sony não É da Sony Meu controle tá descarregando, velho Por favor, descarrega não Controle do Atari esse aí Isso é aqueles controles chigling É da... como dizia o meu amigo Snake Galera, pra você que tá sentindo falta do Snake O Snake não está mais gravando comigo Porque ele arrumou um emprego, velho Bata um pau Meu Deus O emprego... o emprego arrumou o Snake, né, velho Que nem... eita miséria Nossa senhora, onde eu caí aqui? O Snake acabou arrumando... Arrumando um emprego E com isso... eita, peguei o checkpoint, que coisa linda E com isso ele não tá podendo gravar mais E agora vai ser quase impossível de eu e o Snake gravar só se for a noite Se ele não ficar morrendo de sono Foi aquele trabalhador bichinha Que vai ter que dormir oito horas da noite Porque tá com sono E ele é bicho sonolento, hein, mano Ele acordava, pra vocês terem uma ideia Nós marcavamos pra gravar às quinze horas Ele acordava faltando cinco minutos Acordei, viado Ha, 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 ha Tranquilo Tranquilo Tá sentindo... Pegar o ônibus de um metrô aí, ó, tranquilo Estamos sentindo falta do tio Snake aí Gente boa pra caralho, molequinho Eita porra Nossa senhora Arrumou um bichate E pra... o sétimo, véi Arrumou uma baitolagem pra fazer E pra relembrar do Snake eu vou deixar o vídeo tranquilo nos comentários Deixa lá, deixa lá Vamos chorar assim naquele vídeo lá Vamos levantar a hashtag Snake Hip Porra, mano, fodeu aqui agora a Bahia, hein Fodeu o Bahia agora, hein, jovem Lascou-se tudo aqui, hein, mano Ah, bobi tinha... Nossa, o cara veio pra pegar, velho O cara veio pra pegar esse checkpoint aqui Nossa... Tô na hora, eu tô em segundo... tava em segundo ali, agora eu não sei, tô em nono Caralho, aqui é tipo de 0 a 100 em 5 segundos, hein Porra Porra, caralho, tá em primeiro, eu cheguei e tá em primeiro, véi Aqui tem que fazer uma rampinha aqui, devagar É agora que a gente vem... Tem que ser cauteludo Vai, 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 neném Porra, se eu fosse cara tão fácil, eu não tinha perdido tanto tempo E as colocações Pô, só isso? Não, não vou comer assim, não Ó Ah, mano, terminei em quarto ainda, era pra ter terminado em primeiro Que vacilão que eu fui Então, galera, lembrando que nós terminamos uma lista de corridas E pela primeira vez o Tio Danto não tomou um NC, velho Que coisa linda, mas cheia de graça Tô ficando expert nisso, só que não Olha quem tá indo Olha o Sport de novo, caindo Tadinho do Sport Como é que eu vou pegar o checkpoint, tio? O Sport é o rei do NC, né, velho? Tadinho dele Então é isso, galera Lembrando que se você gostou, não esquece de deixar aquele like Gostou mais aí na favorito do vídeo, não era inscrito no canal Gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais um vídeo De janeiro, tô uma programação nova no canal Vão ser algumas séries aí frenéticas Vai ser bem legal, bem interessante aí pra vocês Assim como pra mim, vai ser coisa nova Então é isso Desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo e nas suas bundas gostosas e gordas E fui! Fui!